Salve, salve, moçada! Bom dia! Estou aqui no Lago Paranoá, 26 de dezembro. Era para chegar mais cedo aqui, são 7h42. Padaria tudo fechada, chegamos tarde. Hoje é domingo, provavelmente daqui a alguns minutos o Lago vai estar cheio de jet ski, barco, banhista, clube lotado. E a gente está aqui, perigoso chover, mas vamos tentar ver se pega algum peixinho. Estou aqui com o meu amigo Diego, vou botar a foto dele aqui embaixo, furando a largada. Vamos embora então, fechou? Vou parar com essa superfície aqui, já joguei 4 vezes, pega não. É mesmo, olha. Os caras querem jig, não tem jeito não. Por isso que o Belkio está rachando de ganhar dinheiro vendendo jig. Os peixes só estão comendo jig. Mostra aí Diego, amarelinho ó, bonito. Amarelo não é um híbrido né esse bicho aí? Caralho que gente ali é um híbrido. Caralho que gente ali é um híbrido. Primeiro tricouso para tirar o dedo Diego. Olha aqui as cores desse bicho. Esse aqui está bonito. Diego, está milhado hein? Olha, pegou. Pegou. Olha o monstro. Não. É o peixe pô. É o peixe Diego. Vou botar no meu também, pô. Porque eu não estou pegando nada, pelo menos vou botar o zinho do Diego. Isso é massa hein, vou tomar uma cerveja aí Diego. Vai tomar aí ó, para o caiaque ó. Opa. Pegou. Mais um para a coleção. A altura do Bitello Diego, ó. Isso é grande hein. Filma aí Diego. Isso é bom hein. Aí ó. Diego aqui mais um ó. Isso aí é meio misturado hein, esse bicho aí hein. Isso é de peipizão né. Amarelo com azul, sei lá. Amarelo com azul com azul. Aí ó, pás. Pode rodar? Pode. Alô. É galera, encerrando aqui mais uma pescaria com o meu brother Diego. Diego Golf. Caramba aí né. Só trigo, só trigo, eu peguei só trigo, ele pegou dois peixes bons. Perdeu dois bons aí né. É isso aí, tá bom né. Já são aqui ó, duas horas, a mulher já ligou aqui. Meio dia eu não atendi. Vou ligar de novo agora, duas da tarde. Ficou lascado mesmo né. Falou, valeu. Ficou ultima. Ficou? Ficou. 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 Ficou.